Tudo bom? Como eu sempre digo, os produtos Tapaué tem mais de uma maneira de usar. Vou mostrar agora o modo, a maneira que eu uso essas peças dos modulares. Modulares é aquele kit que veio para nós, do Bé de uns meses atrás. Essas são as peças menores. Vou mostrar para vocês como eu uso. Essa peça menorzinha, hoje eu estou usando para colocar granola e açúcar mascavo. No mais, outros dias eu uso sementes, sementes de girassol, castanha, amendoim. Ótimo tamanho, tamanho ideal. Isso é meu lanchinho para levar para o trabalho. Essa peça que veio acima, essa menorzinha, hoje eu estou usando para colocar iogurte natural de kefir. Que eu uso diariamente, que é muito bom para o intestino. Medida certa para o meu lanche da tarde. Esse kefir eu fiz com banana e quando eu for usar, eu coloco a granola e um pouquinho de açúcar mascavo. E também chia. E essa peça que vem acima dessa segunda, eu uso para colocar o meu lanchinho. Hoje, estou usando omelete de farinha de aveia com alho poró e também uvas passa. Para dar aquele docinho, aquele saborzinho adocicado, a nossa omelete. E também tem presunto nessa omelete. E aí pessoal, já preparado o meu lanchinho para a tarde. Lanchinho para levar para o meu trabalho. Lanchinho para levar para o meu trabalho.